Bom, galerinha, eu tô aqui no vídeo pra pedir o like de você pra sair e continuar Muita gente me pede vídeo de Naruto sem esse episódio, mano, ficou absurdo Nesse episódio a gente simulou aquela luta do Orochimaru versus Naruto, galera Que ele fica bravo que o Orochimaru começa a falar do Sasuke e tudo mais, tá ligado? Então ele se transforma na raposa de quatro caudas, mano, e a gente reproduziu isso no Minecraft Então, mano, eu espero que vocês curtam aí e deixem o like aí no vídeo, beleza? Beleza? Lembrando que o canal dos participantes na descrição foi o Trevor e a Ender Que me ajudou, beleza? Então, mano, se inscreve no canal deles aí também Me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat, porque é muito importante ver os vídeos de hoje Já saiu Pokémon Go, mano, sim, começamos uma série de Pokémon Go hoje aí no canal Então se você perdeu, vai aí no canal e confere que já saiu, mano E muito obrigado a todo mundo que curtiu aí, a série demorou E vamos ver Pokémon X, daqui a pouco, demorou, galerinha? Então eu conto com todo mundo aí embaixo com o like, porque é muito importante pro vídeo e para o canal E é nóis, galerinha, então eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês, um abraço e fui! Ai, eu tô sentindo que a gente vai conseguir encontrar o Sasuke de novo Eu tô sentindo, ele vai estar andando por aqui Ai, eu não sei, Naruto Por que não? Eu não sei se ele vai estar aqui, ele escolheu sair Ah, mas eu prometi pra você que ele deu trazer ele de volta, não falei? Prometeu Então, ai meu Deus do céu Eu acho melhor a gente atravessar essa ponte... Meu Deus O que? Olá, Naruto, quanto tempo? É ele que pegou o Sasuke Meu Deus Moro de Maru Devolve o Sasuke logo Agora, não quero saber Naruto, calma, Naruto Não, não vou devolver Devolve ele! Calma Ele é meu Calma Devolve ele, então Ah, meu Deus do céu Eu vou lutar contra ele, então Eu não quero saber, Sakura Deixa que eu luto contra ele Não, não, Naruto Calma, calma, Naruto Que foi? Vem, Naruto Sou eu Sou eu Eu quero o corpo do Sasuke Esse é meu único objetivo Ter o corpo dele Por que você quer o seu corpo do Sasuke? Eu sou um monstro mesmo Ai, meu Deus do céu Venha Caralho Você tá me irritando Você vai fazer o que, Naruto? Eu vou trazer o Sasuke de volta pra vila Eu não vou deixar você ficar com ele Você tá me irritando Vem Você tá me irritando muito Toma Venha Que que é isso? Toma Toma, toma, Shuriken Tá me irritando Você tá me irritando Devolve aí Que a gente não precisa lutar Que cara O Sasuke é meu Que cara chato Ele é meu Calma, Naruto Para com isso Vamos voltar Não, que vamos voltar Eu vim até aqui Você acha que eu vou voltar? É meu jeito Que cara irritante Ai Ai Eu não quero saber Eu vou pra cima dele Sai de perto dela Sai de perto dela Tá Naruto Eu não vou fazer nada com ela Só com você Ah, não Eu quero o Sasuke Eu não quero você Eu quero o Ai Tá Então me conta Por que que você quer tanto o Sasuke Por que que ele é tão importante pra você Porque ele tem uma coisa que ninguém mais tem O Sharingan? O corpo O Sharingan Mas por que que ele quer o corpo dele? Por que que ele é útil? Você já tem o seu Não, mas o meu já está todo quebrado Eu quero o dele Ele é novo É um corpo novo para eu me apoderar Ele só serve pra você como um objeto? Sim Ele é apenas um objeto Você está usando meu amigo Você está apenas usando ele Só estou usando Para ter poder no futuro Você está enganando ele Prometendo poder pra ele Pra ele fazer a vingança dele com o clã dele Eu nunca vou te perdoar Devolve o Sasuke O que é isso? Seu monstro Naruto Devolve o meu amigo Estou ficando muito irritado com você O que é isso? Naruto Isso é impossível Você está me irritando muito Me devolve Me devolve ele Eu não Isso é muito poderoso Como você pode ter esse poder? Você esquece Que eu sou um Jinchuriki Eu vou te matar É muito poder Por isso que a Katsuki estava atrás de você Venha pra cá então Me enfrente Eu já falei pra você devolver É o meu amigo Eu não vou falar Não, ele é apenas meu É meu Eu não admito Eu não admito você Usar ele só por uma experiência E para a minha vida Os temimentos da minha vida E o poder dele é meu também Você só quer O Sharingan dele E o corpo dele Você sabe tudo que ele passou Você prometeu o poder pra ele E ele acreditou Em todas as coisas Porque ele quer fazer a vingança Que ele passou E eu te fiz Você colocou uma marca nele ainda Eu admito isso Devolve agora Senão eu vou te matar Não Ele é meu Eu tô perdendo o controle Eu tô perdendo o controle Eu tô me transformando na Cube Eu nunca vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar Eu te maro Devolve Devolve Você pode ter esses poderes Devolve 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 Eu tô quase desmaiando Cadê esse verme Será que Eu matei ele Cadê ele Minha cabeça Por que ela tá doendo tanto Ai Eu não me lembro de nada Que aconteceu Ai meu Deus do céu Eu só lembro que eu tava lutando Contra o Otimaru E agora eu acordei aqui Eu lembro que eu comecei a luta Contra ele Ele me falou aquelas coisas Que eu tava usando o Sasuke Pra O corpo do Sasuke Eu não entendi muito bem E depois disso Eu não lembro de mais nada Será que eu derrotei ele? Será que Ele derrotou a Sakura E a Sakura Não tá bem Será que a Sakura Tá no hospital Por causa de mim Ai meu Deus do céu Por que eu não me lembro de nada? Tem um recado Aqui pra mim Ai meu Deus do céu Tô até com medo De ler esse recado Naruto Você quase se transformou Na Kyube Vamos começar Um treinamento já Já para você controlar isso Assinado Yamato Não Calma 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 Naruto Você quase se transformou Na Kyube Vamos começar Um treinamento já Para você controlar Assinado Yamato Então quer dizer Que eu quase me transformei Na Kyube ontem Ontem não né Hoje Tá de noite ainda Meu Deus Eu poderia ter acabado Matado muita gente Eu tenho que controlar logo Essa Kyube Ai meu Deus do céu É a segunda vez Já que acontece isso E Eu não me lembro De nada Então eu acho Que eu tenho que ir lá Falar com o professor Yamato Para começar logo Esse treinamento mesmo Ai mas Você tinha um treinamento Por que ninguém nunca Me falou disso antes De fazer esse treinamento Ai meu Deus do céu Ai que droga Tá eu Vou achar o professor Yamato Mas eu não tenho que ver Se a Sakura está no hospital né Vai saber o que aconteceu A gente lutou contra o Otimaro Eu tenho que saber Será que eu derrotei ele Será que eu não derrotei O que será que aconteceu Ai meu Deus do céu Não Eu vou ir no hospital Ver se a Sakura está lá né Eu espero que ela não esteja Ai meu hospital é pra cá Nossa eu tô ficando até doido Meu Deus O que aconteceu ontem Ai meu Deus do céu Mas eu fiquei muito irritado Por aquele que falou do Sasuke Que tá usando o Sasuke Só pra O corpo do Sasuke Ai Deixa eu dar uma passada no hospital Ver se a Sakura tá lá né Eu não lembro de nada Vamos ver se ela lembra De alguma coisa Ai Sakura 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 Ai espero que ela esteja bem Meu Deus do céu Sakura 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 Ela não tá aqui Meu Deus do céu Será que o Ultimaru também levou ela Porque se ele levou Ai meu Deus do céu Por que que eu não consigo me lembrar nunca Quando eu me transformo na Kyuubi Eu não queria ter me transformado Mas Eu meio que percebi Sempre quando eu fico irritado com alguma coisa Eu me transformo na Kyuubi Então eu tenho que falar logo Professor Yamato E Começar esse treinamento Antes que eu machuque mais alguém E sei lá Eu tenho que buscar o Sasuke também Eu prometo Eu prometo Sakura Eu vou trazer o Sasuke de volta E eu vou conseguir controlar Essa maldita Kyuubi Que vive dentro de mim Já sofreu demais por causa dela E eu não quero ter que matar Algum amigo meu E Não me lembrar E ser o culpado por isso Então eu tenho que logo Com o Professor Yamato Começar meu treinamento E isso vai ser muito bom também Porque eu vou ficar mais forte E eu tenho que ficar mais forte Pra trazer o Sasuke de volta à vila Então é isso que eu vou fazer agora Eu não vou nem voltar pra casa pra dormir Eu vou procurar logo o Professor Yamato Sensei Yamato Ai, ai, ai Espero que todo mundo esteja bem E a Sakura também Ai meu Deus do céu Até ouviu?